Música Porque esse ano nós comemoramos os 50 anos do Hip Hop E os 50 anos do Hip Hop, o objetivo é a gente transformar numa grande onda Que mobilize a juventude, que mobilize a periferia das grandes cidades brasileiras Música E vamos fazer com que a gente resgate o espírito do Hip Hop O espírito da rebeldia, mas também o espírito de quem luta pela justiça social É um movimento politizado, é um movimento de contestação É um movimento de quem não aceita as coisas como ela são e quer mudar Essa frente parlamentar vai estar lutando por mais espaço no Hip Hop Por mais espaço no orçamento público Por mais espaço no Ministério da Cultura Por mais espaço nos meios de comunicação Porque nós queremos que a cultura do nosso povo A cultura da nossa juventude esteja cada dia mais presente É esse o nosso movimento Parabéns a todos vocês Vamos pra luta Tamo junto Aqui ó, essa galera não solta a mão de ninguém Abraço meu irmão Valeu galera Música